Umaастьada pela Elite. Primeiramente, pessoal, atenção. Não o que se acima! Abre a porta. Abre a porta. Abre os caras atrás. Ei, Ei! O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Vai vir? Vamos, Nesta! Nós estamos te dando tudo. Eu tenho que pensar nisso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O Travel... o Travel... cara, é o melhor. Eu vou lidar com o plástico. Não se afastar. Pente! Pente! Pente esses assustos no closet! Ele vai nos matar aqui. Deixe-nos em sol. Em trás. Vamos! Vai logo, rapaz. Tá cagado já? Dá um tibem no seu c... Não consigo me mover aqui. Só apontar. Pente-a! Eu estou chamando! Show-me o dinheiro! Pente-a! Aquele já tá falando, óh. A voz dele também é inconfundível. Ele falando, show-me o dinheiro. Aí... Doidão, aí. Vamos pegar aqui, óh. Rapaz... Ah, pra você que era só aquele dinheirinho que tava no chão. Matando os... matando os pedestres na rua, pega mais. Isso, né? O povo ainda anda lá com o dinheirinho tudo contadinho, né? Temos aqui... 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 Tudo. Não conseguiu fazer isso! Vamos eu entrar com eles! Uma vez por aqui. Uma vez mais finderiam located aqui na rua, galera. Uma vez viajou... Na a fronteira. Você vai continuar. Os timers vão se derrubar! Sai agora! Não seja tão maluco como você olhou! Sai da frente, maldito! Não seja tão maluco! Não seja tão maluco! Não seja tão maluco! Não seja tão maluco! O que é isso? Os timers vão se derrubar! Nós nos trazemos para eles! Nós temos uma janela, vamos lá! Oh... Ele continua indo para trás! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Eles não fizeram a mesma coisa! Move! 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 O garoto poderia ter falado! Isso não foi na descrição do trabalho! Move! Vinte minutos! Tô louco, cara! Já tem vinte minutos que estamos gravando! Não! Tem quatro! É, meu! Esse GTA aqui começa muito melhor do que o... Do que o quatro! Muito mais emocionante, cara! É, se tem que comparar também o negócio lá do Santos Row... O início do Santos Row 2 e o início do Santos Row 3... Muito mais canético! Não pode perder! Não pode perder! Vai sair daqui! Vamos! Aperte! Por favor, para a bola! Lila! Ah tá, escondi a sua preocupação. Também né, os personagens do Thunders não dava nem pra comparar. Que é isso? Só nesse comecinho que o Trevor tem cabelo né, depois ele fica careca. Ah sim, mostra o rosto, tem rosto sim, enfim. Esse outro camarada aí. Tem tipo um cabelinho assim pra ele mostrar pra trás. Vixe! E o cara tomou um tiro que varou a cabeça de um lado ou outro. Vai jogar o corpo né. Ah não, temos mais um ainda que ele era o motorista. O que tava no banco é o que tava atrás. Ele só ficou lá esperando e se fodeu ainda. Né? Atravessou a cabeça de um lado pro outro cara. Saldinho. Praça. Cops! Vem de novo! Fique de novo! Ele ainda não conseguiu esse carro. Mano, eu acredito nesse nervo que eu tenho olhos de ele. Tá. Tá. Tem um consumo de memória RAM aqui... ... absurdo! É bem bonito aí esse cenário em ordem. Não funciona não. Tem truque! Vem de novo! Todo mundo já passa. Vai aparecer um plano. Dem um mapa que é um jogo. É bem bonito. Acontece com o mesmo plano! Vamos lá! Onde é o diabo? O Brad vai estar bem. Temos que sair daqui! T, você tem que sair daqui! Eu vou deixar você, meu rei! Vá! Meu Deus, eu não vou ser... Eu vou morrer! Vá! 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 Estou ficando aqui! Vá! 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 Iman... Todos vocês! Vá! Vá! Não! Seu moleque, seu filho. Save yourself, seu filho. Aqui, they're the son of an enemy! I'm gonna go! He's gonna go! Hey, he's gonna go! He's gonna go! He's gonna go! He's gonna go! Hey, he's gonna go! He's gonna go! Não é sempre um bom filho, né? É? Foi meu filho aqui participando também. Mas ele era um homem. O melhor é que o Felipe neta. Aí nós estamos aqui, ó. O policial que atirou está ali. O Michael tá esse, safado? O nome dele é Michael Tawley. E ele muda pra Michael DeSanta. DeSanta. Pra sumir. Aí ele tipo se aposenta, tá ligado? Do que? Do crime? Isso. Seu filho, James. Ele é um bom filho. Aí ele começa aqui, ó. Falando. Um filho? Um bom filho. Por quê? Porque ele ajuda o pobre? Não. Ele senta no seu ass todo dia. Smolendo, droga e drogando enquanto ele joga aquele jogo. E se esse é o nosso padrão para a perda, não é um grande país que é louco. E o que é você? O que é eu? Essa conversa é a melhor, cara. O psicólogo sabe que ele fica batendo na panheta e fumando maconha o dia inteiro. É que ele nem começa um crime fumando maconha, né? Eu creio que não. Não. Essas eram as oportunidades que eu tive. Pelo menos eu tomo. E onde essas oportunidades você trouxeram, Michael? Eles têm que estar aqui. F*** aqui. O fim da rua. Uma grande casa, um filho sem utiliza e eu estou ficando falando com você porque ninguém mais usa essa f***. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E aquele sonho é f***. É f*** f***. Deixa tudo para fora, cara. Só? Acabou o tempo, cara. É f***, né? Esse negócio que parece psicólogo. Né? Eu estou aparecendo dois homens e meia que esse psicólogo lá do Lee. Os caras do Hot Dogs falaram que ia ser o GTA Killer. Esperando aonde, cara? O negócio já começa com humor negro, já. Hoje eu mandei o Flávio do Kelvin. É? É. Opa, opa. Opa. Né? Olha o cenário, cara. Do... Do jogo, velho. Eu sempre me impressiono com esses gráficos aqui, cara. Vai, vai, vai. Uau. Vai. É. É. Não é? Materialmente você vai matar alguém através desses fungos. Não, mas você cai e se f***. É. Não, mas... Ele está subindo. Mano, essa p*** tem que estar aqui em algum lugar, apesar de eles burrem isso em um sanduário, e eles ainda não se conhecem. E você me diz onde o Roberto Beachá é? Não, homem, eu não posso. Mano, quer que você venha lá? Na verdade, sim. É aquela casa ali, com as estrelas gelas. Sim, bom de olhar para casa, aprecio. Mano, pega a sua p*** assa! Caramba! Por que você perguntou se ele conhecia a sua p***? Ou melhor, sim? Faça um SkyRide no Rio. Há um monte de n****s aqui, a gente vai botar alguns caras, caso alguém não se percebe. Vê? O que você não se percebe, você é um negócio legítimo? Legítimo? Oh, sim, eu esqueci, hein? 401k, taxas e tudo? Sim, certo. Você é o que todo mundo está empurrado por fazer isso, n****. Eu estou pegando o meu dinheiro no chão, eu estou direto, cara. Eu estou tranquilo, você é tranquilo. E você sabe o que? Slangando doping e tirando gangsters? É, mas um personagem que parece que quando você fala está tentando tentar um hack. É, mas... Eu gosto do Lamar falando. Que aí no caso é esse de verde. Ele falando é muito legal, cara. Oh, eu estava tentando botar alguém. Vamos lá. Vamos lá. É um gato. É um gato. Vamos lá. Vamos matar? Eu não tenho... Eu não tenho armas. Eu não tenho... Não tem um gato. Você ainda está cagado. Eu quero vermelho. Isso é afuera. Eu quero vermelho, cara. Não quero vermelho. Não quero vermelho. Não quero vermelho. Eu ganhei pra vermelho. É, mas eu achei legal. É legal, mas eu já peguei da outra vez. Agora eu quero o vermelho. Ah, nunca pensei nisso, né? Que o seto se guardava no porta-malas. Vamos lá. Vou tentar não bater aqui. Porque vai ser difícil. Ah, tô foda. Olha o cara lá. Não tá nem feito. Oh, que badá mãe. Ei, lembra que nós temos que ficarmos com seus olhos, homens. Eu tenho que seguir ele no caso? Eu tenho que seguir ele no caso? Se eu tivesse que... Então ele e o Tonya possam fumar crack em pizza? Hum, eu sou bom. Mas eu acho que eu não sei se eu não bater. Vamos lá, eu vou tentar ao máximo não bater. Uh! 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 Viada foi essa. Viada épica. Viada foi essa. Viada, Viada foi essa. Viada foi essa. Nós estavam certo. Sim, isso é legal. É que você pode passar por mim. Vamos lá. Aperícia não é de você. Aperícia não é de você. Aperícia não é de você. Vamos lá. Vocês entraram no meio. Por que ele não correu para o outro lado? Se tivesse corrido para a direção contrária. Tem que fazer isso mais rápido. Né? Está vendo que o carro está vindo, corre na direção dele. Droga, bati! Foi nossa como rebentou o carro, mas já... Já bateu. Já arranhou tudo. Já é uns 10 anos de salário. Olha lá, olha! Não! Gostou, Bucsaro! O que seja, homo! Lefto, aqui! Sim, o que você quer dizer? Olha o sangue do cara na frente do carro, olha... O cara manchou meu carro, não. E não, chique, n***s, quem gosta de me... Já faz uns 10 anos de salário aí, tá? Já estou perto da estrada. Não é? Acho que se for o salário que eu ganho atualmente, Eu estou a destruir a sua mão, cara! O que você disse! Tudo bem, homi! O que você disse! Tudo bem, homi! Tudo bem, cara? Tudo bem, cara! Tudo bem, vamos entrar na torquinha! Tudo bem! Pai de vento de fechamento! Tudo bem, gente! Carlos joga a sua vida pra quem é que ela não dá pra chegar, olha até eu explishop такого! Eu comemos bem. O que oilee detectou oSE deixa lá Nao! Mas a minha parte é boa até eu te земstrego. meteorolah property! Quem deixa agora a sua elder! A minha.. mesmo assim ainda dá pra ver as manchas olha, deve fazer a mente, em vez de assim a porra haha, eu não bati porra, ficou fazendo bosta mano tô fazendo merda a polícia veio atrás, eu nem doido, eu não consigo nem sair daqui é, cadê o outro? Vamos embora Eu nem ai agora também. Os cara ta sentando um aço. E agora? Eu ainda não consigo usar a habilidade especial de nenhum deles aqui. Agora eu tenho que despistar os viadão e levar o carro pra onde tem que ser levado. Eu tenho que despistar os viadão e levar o carro pra onde tem que ser levado. Sim, mas eles ainda estão procurando. Tô dando uns probleminhas aqui pra renderizar algumas partes do cenário. Mas... Mas... Ele está ligando o rádio sozinho aqui. E aí, pronto. Vamos levar o carro de volta. De volta não, né? Vamos entregar o carro. Se fosse levar de volta, tem que levar de volta pro dono. O que nós não vamos fazer, lógico. Ah, eu sei. Eu entendo. Você é um adulto. Eu entendo. Não, eu estou desculpa. Você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. Eu não sei se você tem que tomar dinheiro. Vocês sabem se você não quiser me enviar de volta. Me parece que você tem que levar de volta. É isso, mas... Você tem que levar de volta. Não, mas que se eu não é. Nós não temos muito nada. Você tem que levar de volta. Não mas não, mas nem que levar. Você tem que levar de volta no rosto ou não. Isso não é legal, cara. Eu não vejo isso. Ah, esse é o filho do Michael no caso. Caralho. Tem da vida. Eu não poderia ter falado melhor eu mesmo. Ah. Mas, sério, talvez ele não é um racista. Mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse. Espera um segundo. Esse cara aqui. Ele. Ele. Isso é um carro de carro real. Eu acho que você está certo, Lamar. Ele vai ter um taxa. Eu entendo. O dinheiro não é um problema. O dinheiro não é um problema. Olha, cara. Eu tenho que ir. Ei, Sam, eu vou. Eu vou te rolar. É o melhor. Então, Jimmy. Você está certeza de que você tem dinheiro? Eu vou pegar os caras aqui. Ele é roubado mesmo. Eu não consigo. É o carrinho. É o carrinho. É o carrinho. No caso, eu tenho que entrar no carro dele. Mas o carro dele já é da hora. Eu quero dar uma carga. Pode estar. Gonna conger no carro. Cancadre! Não vai pegar tudo. Raura de 약 50k. Vamos lá. Exato. Minha palavra é s 4000. São 10 e 264s. Umי anexo de manger uma워서. Caralho de sąs que ROUBRAUR. Umis carros de volta. Ela se grunha, sim. Ela se grunha como um idiota. Ela é sexy. Sexy? Sexy? Sexy, sexy, sexy. Não é uma pessoa que manda roubar de volta. O cara tem todas as suas informações pessoais lá. Mano, é bom estar em casa. Você vai lá, você reclama lá na concessionária. Depois de derrubar a gente, você tinha de revelar o seu carro lá de novo. Eu vou ler uma placa? É. Super normal. É. Eu tenho que ir pra onde? Não, eu tenho que entrar na garagem. Você vai colocar um carrinho simples desse numa carragem simples? Mano, f*** você, eu vejo você. Você pode ver, né? Que ele é pobre? O seu cabelinho de jeca? Oh, melhor ainda, talvez a Tanisha vai chamar seu c**** se ela parar de f*** com aquele cirurgião do advogado. Tá vendo a conversa? A conversa desses caras tá f***. O cara demorou pra liberar esse jogo pra PC, mas o cara caprichou. Mas demorou tanto que se for do... Mortal Kombat 9? Mortal Kombat 9 levou... Saiu em 2011, sai... Saiu em 2003, 2014. Acho que ele saiu, sei lá. Saiu em 2015, acho. Eu ainda estou esperando aqui a promessa lá do 2, do... Fortnite 2, que nunca saiu um trailer nem nada do título. É, parece que ele... Vocês querem fazer, mas... Ele gostaria de fazer, mas... Ele gostaria de fazer, mas... Não sei... O que vai fazer um dia. Mas a vida não quer que ele saiba. A gente é real, nem o mundo não deixa. Vamos lá... Essa coisa não sai daqui. Eu estou meio que preso aqui. Ah, pensei que você tinha que escolher um novo look no dia. Né? Música Ah, ta... Vamos trocar de roupo aqui. Tem terno aqui? O que que tem esse terno? Não sei, moletom, monta esse aqui branco, óculos, tem óculos aí, óculos esportivos sem óculos, óculos de rua, é, não tem outra coisa, vai esse mesmo, aqui tem uma opção muito grande de personalização, sabe, lógico que você tem que comprar as coisas, né, a barreta pra frente, a barreta pra trás, a barreta pra trás, tá nos Estados Unidos, você gostou disso aí da barreta, deixa o escuro mesmo, deixa, esse sapatinho aqui, ó, vai esse, não, vai aquele, vai vermelho mesmo, Camisa, gelo, dança, o que, não, deixa assim, deixa assim mesmo, moletom, tem alguns trajes aqui, trajes completos aqui, não, deixa assim, vamos embora, altos escuros, boné pra trás, Não sei, como é que eu saio daqui agora? Nossa, faz tanto tempo que eu joguei, aqui, Essa personagem é a outra, se eu pudesse matar, eu matava, ali apareceu, ali não, ali em cima não foi cheat, viu, aí é um bônus de dinheiro porque eu comprei na pré-venda, por favor, não me chamem de, Franklin, eu não sou cheat, né, eu não sou cheat, eu não sou cheat, isso daí foi um bônus de pré-compra, Pessoal pode pensar aí que eu tô, Franklin, cheateando, né, que eu tô jogando um cheat aí, mas não, Eu tenho só 500 mil aí, só 500 mil doleta, Por que são 500 mil doleta no GTA? É a mesma coisa que... R$50,00 no Brasil, não é? Vamos escolher aqui, casa segura, menu... Ah tá, procurando aqui qual que é o freio de mão, né? Olha só, minha gente, Quem... Pra quem vê o vídeo do Watch Dogs e esse do GTA, cara, vocês vão ver a diferença nas performances, cara. Olha como esse jogo é fluido, olha, eu vou roubar esse aqui, ó, Logicamente, se eu puder, depois, né? Apesar do meu carro ser da hora. Acredito que eu não posso roubar. Parece que só tem carro louco aqui. Posso sim. Só não posso roubar, acho que os que tá... Dentro. Esse... Dentro aí também é legal, meu louco. Gostei desse amarelo aqui. Pena que aquela garagem lá só cabe em um carro. Tudo bem, vamo lá. Na garagem no... No moda online cabe muito mais, cara. Cabe, acho que uns 10 carros. Cabe, acho que uns 10 carros. Meu querido boy. Quero saber porque tá tudo molhado, Sean. Quero saber porque tá tudo molhado, Sean. Pelo menos parece. Pelo menos parece. Olha, cara. Olha, nós estamos trabalhando juntos por um pouco de meses agora, certo? O que é por isso que eu estou muito honrado de anunciar a vocês que vocês são empreendedor do mês. O que é por isso que você quer ganhar? O que é por isso que você quer ganhar? É, eu? 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 Lamar? Seu nephew Sachi com a Twitch? Olha, cara. Isso foi uma verdadeira honra, homem. Mas eu tenho que ir em frente na minha vida. Isso parece que tudo que eu faço é que as pessoas me digam o que fazer e eu não faço e nada muda. Eu vou te dizer o que, meu boy. Você me diga exatamente o que você quer e eu vou, muito bem, explicar para você porque isso não pode ser. O que é por isso que você não pode ser? O que é por isso que você quer comprar com taxas de juros exorbitantes? O que é por isso que você quer estar juntos? Eu nunca tive um filho negro. Se eu tivesse, eu queria que fosse exatamente como você. Ele vai ficar com raio por causa daquela força. Então, Franklin's year has been awarded, employee of the month. Aí, olha. Olha o cara dele. Que puta. Você está me zoando, cara? Mano, nós dois é um filho negro. Você está me doando, cara. Eu tenho que pegar tudo. Mano, por real. Depois de toda a m******n que eu coloquei, mano. Mano, f*** esse employee of the month, homem. Eu estou estando aqui tentando pegar a... O que você quer dizer f*** esse employee of the month, mano? Mas tem alguma coisa para ser won, meu Deus, eu quero e eu não dou uma f*** o que é. Você sabe o que eu estou falando? Eu não consigo prejuízo, eu estou mais paixão fazendo essa coisa. Big dog, big nut. Quando eles dizem o meu nome no topo dessa porra, eu quero ver meu nome no topo dessa porra, viu? Esses caras são fodas, umas conversas doidas. Tava com ele afogado, mas eu não sinto nenhuma vontade de matá-lo. Por que é aquele afogado que ainda te faz dar risada? Né? É muito bom, cara. Eu não sinto nenhuma vontade de matá-lo. Acho que o Franklin... Eu já acho o Franklin chato. Não que eu não goste do personagem, mas... Mas eu gosto mais do Lamar... Por algum motivo doido, cara. Tipo aquele baixinho, sabe? Que... Que chame saco. Ué? Ué? Cadê meu carro, cara? Apareceu outro carro aqui e o amarelo ficou no meio. Autos bug, vamo lá. Que loucura. Aqui é o que ofereceram, né? Né? Vamo lá pegar o amarelo, né? Apesar que você pode deixar... Esse... Esse carro na... Na garagem, né? E... Que o seu sempre vai tá... Próximo a sua casa. As vezes ele pode ser apreendido, deixando... Dependendo de onde você deixar ele. E eu achei isso... Uma sacada muito louca, cara. É, meu. Bem louco. Ele é apreendido, você tem que ir lá na garagem da polícia... Pagar pra poder pegar ele de volta. Com uma nota de 3G, não? Meu Deus. O balado não vai dar muito certo. É. 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 Eu não vou tentar, homie, mas eu sou um... Lá, maté, caindo, crudo, chato, chato, m****r. Tipo de fruto, m****r. E você me amava por isso. É. 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 Tem pontos que é. Que você bate e o bagulho... É. A mesma coisa é bater na parede de concreto. É. O que você tá falando? Você é psicótico, m****r. É. É. Vamos ver aqui qual que é a... Qual que é a tarefa. O que é a tarefa do Lago VIII? O que o Ranjen dos Jardins não deu pra estar imaginando. Que foi a tarefa do Lago VIII? Meu Deus. Que foi a tarefa do Lago VIII? Que foi a tarefa do Lago VIII... Que foi a tarefa do Lonzo. Sim, mas ainda é melhor do que o do GTA 4. Bem melhor. Desmaia o cara, mano. Ah, também? Cara, eu tava querendo... Tá. Esse Eric é... Esse meu irmão é muito malvado. Por quê? Por quê? Você fica pisando na cabeça do cara. O cara já tá caído. Só eu tô jogando, eu esqueci. Gente, é possível. Mais um gato, ó. Não tem um... Eu não tenho arma, como é que eu vou matar? Dois gatos aqui. Como é que é toda essa violência? Essa casa já é cheia de gatos? O que é que tem? Eu vou matar eles também? Não, porque... Aqui eu vou matar de verdade, né? Eu não quero matar ninguém de verdade. Nada, cara. Nada, de verdade. Ninguém... Ninguém... Inclui só humanos. Não tem um gato aqui, mano. Não é de verdade. É... Olá, moleque. Olá, assa. Então, não estou tentando... Não está tão rápido aqui, mano. É? Você viu isso, m****? Oh, c****. Oh, c****. Oh, c****. Vamos lá. Vamos lá, todos. Vamos lá! O que é que eu quero? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas ele está no chão aqui. Vamos! O que é que você está dando aqui? É chato de bala, cara. Precisa o seu apoio, amigo. Certo! Na sua esquerda! Arreste sua assalda! Sai daqui, cara! Certo que eu vou ficar real! Acontece o que você está dando aqui. Atenção, cara! Consegue o outro, amigo! Eu já tomei bala aqui, gente. Mas tipo, balas não é nada. Vai ali no hospital que eles estão aqui, velho. Nossa, que explosão louca, cara. Joga muito perfeito. Caralho, essa explosão foi foda, velho. Ele é só um sniper, de mão cheia. Mais um aqui? Nem sempre. Aqui tava muito longe, eu já tava desfocado, velho. Ah, agora que eu vi que tem um cara ali, eu tô meio... sério. E o cara fugiu nesse rado, eu até quero. A gente tem um medo de morrer nesses jogos. Mano, você vai me arrumar aqui por uma bota, e aí o diabo está aqui! Ei, cara, vem aqui, nós não temos prontos! Vamos lá! Você louco, diabo! Por que temos que pôr RMP? Você estava lá também? Correta-me se eu estou errado, mas você atirou mais do que eu! Sim, mas você atirou mais do que eu! Lógico que não, cara! Galera não, você venceu. Mano, você já perdeu ele! É um monstro de f*** que eu! Eu? Como assim, cara? O m**** está se vindo, bro! Isso é porque ele está sentindo na rua. Ah, no caso, o Franklin é único a ter dois veículos próprios, que sempre vão estar na sua porta. Né? No caso é uma motinha, e o carro branco. E os outros que você comprar, né? E os outros que você comprar, né? Mas no caso... Assim por... Como posso dizer? Coloque aquele f***! Nós precisamos de ele na sua boca! Nós podemos pegar o que pudemos! Por padrão, né? Ele é o único que tem dois. Também pode escolher a ordem de quem quer fazer primeiro. As missões? Histórias, missões... Hum... Vamos dizer que depois que você... Desbloqueia eles todos, né? Que demora um pouco pra aparecer o Travel. Que é uma pena, né? Sem crédito, m******! Aí você pode escolher com mais facilidade. Nós conseguimos! Pegue a bicicleta e encontre-me no CarWash, em torno de caminho. O que que tem nessa mota especial? Ah, mesma coisa! Ah... Retomada de posse! Ei, o que vocês iriam fazer se eu jogasse? O que vocês iriam fazer? O que vocês iriam fazer? O que vocês iriam fazer? É, cara. A vida não é fácil pra ninguém. Vai ser foda, gente. Matou ele, né? Atropelou. Atropelou. Ele caiu e morreu. O que não é comum, né? Eu não sei nem porque que ele tava parado. O que aconteceu? Deve ter morrido a mota. O que é bom nesse jogo aqui? É que conforme você tá parado ainda... Ainda dá uma subidinha na sua vida, ó. Dá uma recuperadinha de level, ó. Que nos outros GTAs não tinha. E o que acabava te fudendo legal era isso. É. Você podia esperar o tempo que fosse, mas sua vida ia continuar do mesmo jeito. Às vezes é muito complicado recuperar a vida. kkk Fora que tudo era sempre muito longe, né? Principalmente no San Andreas. No San Andreas você tinha que ir lá no McDonalds. É, ou então... Não, se tivessem aquelas maquininhas de refrigerante você... Conseguia também. Mas aí sem que você precisava, nunca tinha. E recuperava a vida com cliente super saudável. Com comida, refrigerante, bebida... Hambúrguer, refrigerante... Eu gostava de comer, 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 até fazer ele vomitar por algum tipo. Fazer ele comer das mais caras, que no caso eram as mais gordurosas. E a gente não vai precisar de nada, eu vou guardar esse diabo por mim. Diga o Simeon que nós não conseguimos recuperar. Você não vai me dizer, você diabo morro! Sim, fica. Temos uma missão aqui do lado, mas vamos ver aqui a missão do Simeon. É o mesmo, a casa amarela? Pior que é. Nossa, já foi cuidado, já armado. Mas eu bati ele. Sim! Desculpa sobre isso! Vamos! Desculpa! 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 Vamos fazer a missão do Simeon aqui pra ver se a gente já conhece o Michael aqui. Vamos pra ultima missão aqui do... Do gameplay. Tá longo. Eu sou o preservador todo o tempo, gente. É. A gente já tá aqui... Passando aqui do... Do limite, né? O que? Não! O que você tá falando? É o nosso limite de tempo aqui. É o cara. Eu sou o seu mentor. Eu sou tão orgulho de você. O que você quer dizer? Não se preocupe sobre isso. O que você quer dizer? Não se preocupe sobre isso. Temos pouco tempo pra gravar. E ainda menos tempo pra editar. Então temos que... Fazer o melhor possível em menos tempo. É a minha blusa branquinha manchada de sangue. Né? Por natural, né? Mancha de tira na roupa. Né? Assume um... Um doido só. É tão bom ver... Eu sou muito por você, meu sonho. Ei... boa morte aí no... Todo mundo ainda. Não, não! Eu não sei. Não, mas temos animais. Nem viados. Ahahahah. Muitos viados. Não, nem viados. Não, não! Não, nem viados. Não, nem viados. Tem uma parte que você tatua um cara, mas aí, conforme fomos jogando aqui, vamos ver essa parte, essa parte da tatuagem, que você mesmo faz, você faz os comandos da tela, e o Michael faz a tatuagem, é muito bom, eu embati, isso que dá não prestar atenção. O cara morreu ali, que loucura hein tio, morreu porque bateu o carro, que extraíra, caralho, tá foda hein, ah, dá bem que ele morreu sozinho porque eu ia matar ele, não sei que ele tava forçando o carro pra mim não, eu também, aí ó, quebrou o para-choque do carro, meu emprego da banda, Escute, cara, eu e o Amor vamos voltar a te voltar, seu pai. Oh, eu tenho certeza, você vai pegar essa carro do filho do pai, e então nós falamos. Os pagos de insurso dizem que eles têm enlouquecido o carro, e eles precisam de uma missão dentro da casa. Vamos fechar aqui com o Franklin conhecendo o Michael. Do que era filho do Trevor? Trevor, o Trevor não tem filhos. É o Michael que é os frutos. É, isso que me faz gostar pouco dele. É, dos três é o que eu menos gosto. Ele é aqui? Também tem aqui. É. Só ele aqui? Três? Joke só. J huele. Espera. Você virou? Ele tá ficando v feas. Fico mal, era mas sentado. Regalei na mistura de casa, mas pareceu um povo normal. Vou gravar, né? Por causa已經 andado. Joke do Sele. A pira. Enquanto seus ma Для de ¿. Eu não me lembro de ter feito isso na primeira vez Só que uma cagada Não me lembro de ter feito isso na primeira vez Interessante, já sabemos de alguma coisa Alguma coisa nova aconteceu Ah, eu duvido Ainda chablau Tô tendo uns probleminhas na textura que eu não tinha visto antes Eu não sei se é por causa do que estou jogando e gravando Mas sei lá Você não tava morando nessa casa com um personagem Franklin? Nessa não Não Não, é na É no topo da É no topo da Tem que tá difícil aqui Eu lembro que eu tenho que escalar alguma parte, mas... Eu não lembro onde E aí o filho dele vai cá Mãe maconha e batendo pinha Por aí, mas o jogo que ele joga é muito louco Não sei se eu te mostrei E aí E aí Aí Lembrei Ele disse que eu tinha uma Mãe maconha Opa Opa Não posso entrar Olha lá Opa 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 Ele tá velho ali jogado Opa 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 Eu vou habilitar Opa Que Opa Opa Cabe Ele é confirmado em algum campo. Ele é confirmado, ele sabe? Claro que ele sabe. Como não vai saber? Amanhã o Rip tá... Onde é que é a garagem mesmo? Ah é, eu tenho que passar aqui. Aí. É que foi fácil eu tava ali... Viçando. O único que isso deu mal mesmo foi o... Coitado do jardineiro. Ah, mas tá viva. Por que só os assalariados tem esse poder? Só os assalariados tem esse poder. Com aquele soquinho ali ele deve tá vivo. Talvez brote um outro se ele morreu. Se você realmente trouxe a repossessão pra mim esta vez, eu posso ter isso de volta ao dia antes de sair. Você sabe que NPC e figurante é tudo assim. Você vai colocando sementinhos assim e eles brotam. Eles brotam. Aí ó. Já subiu o Michael aí ó. Opa! 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 Agora... Só o que eu acho. Você é um maluco idiota? Eu apenas me lembro de mim. Eu aprecio o que eu quero fazer com os carros da frente. E eu sei o que eles vão ter. E essa coisa que o mundo realmente funciona. Quem lhe dá um deslizamento? Um carro-deleiro, Dom. Mas o que eu quero fazer com você, Terry? Para esse negócio? Você vai ser legítimo para você? Olha, cara. É apenas entre ele e seu filho. Ei! É apenas entre ele e seu filho. Não se preocupe. Eu e o Sr. Yatarian. Quem trabalha isso? Ah, mano. Não, não. Ok. Vamos parar o carro. Vamos parar o carro. Vamos parar. Vamos parar. Esse é o lugar. Sim, esse é o lugar, mano. Mas, tipo, né? Não se mexe completamente o cara, né? Você vai se balançando e eles vão dando uma balançada ali. Mas... Eu não posso acreditar. A convicção dele em ficar com a arma no núcleo do cara é foda. Vamos atravessar a vidraça então, né? O cara tá mandando. Olha, a minha vida é do... A minha vida é do... Franklin! O que você está fazendo? Sr. Sim. Sr. Sim, não é exatamente como o seu... Ah, ele Trump é grande para um trabalho bem feito. Vamos sair daqui, garoto. Você, puta de puta! Me enviou na sua... Fica aqui o botão que esquiva. E melhoraram também, melhoraram muito! Veja agora. Eu espiro de punks como você! Tem que ser o B pra esquivar. Ou pra contra-atacar. Você não sonhou, eu já tinha matado os 10 caras nesse tempo. Não é? Ah! Parece que isso vale 5 grand por mês para você? Você c******a! Essa coisa vai precisar de um corpo sério para que isso vale 5 grand por mês. Ah! Ele acreditou em violência e eu tenho suas signatures. Sim! Ele acreditou em ter alguma f*** que se rompe na minha casa? Eu não sei! Eu não sei! Eu não posso ser um f*** idiota. Mas você é um f*** de f*** de f*** de f*** de f***. Não me faça mal. Ou você é um lagado falando um pouco. Exatamente. E... Nada de encostar. É. Não sai muito bem, né meu. Vai tudo bem. Coneca na terra. Beleza, então gente. esse foi o vídeo de hoje já está gigante e a gente se vê no próximo vídeo valeu, falou, até mais